Primeira vez, adorei o Brasil, nós fomos pra... chegamos num hotel muito bom, JW Mario de Copacabana Esse cara na frente da praia, né? A frente da praia de Copacabana, é muito caro, mas eu tenho redução porque a minha irmã trabalha pro Mario Então foi um preço muito bom pra mim, então adorei Eu fui lá e... o que pode dizer? Adorei, primeiro dia saiu, camisola do Brasil, rival do número 10 Saiu, foi pro bar, momento inesquível, até hoje não tem nada no meu Instagram, mas vai chegar o vídeo desse momento Sim, você tem que guardar esses vídeos, porque ele postou muito nos stories, né? Na story, e tem mais, mas eu tô guardando, que a minha mulher tirou de mim Primeiro bar, Caipirinha, Sol E tinha esse cantador que cantava música que eu conheci, muita música que eu conheci De samba antigo, ele cantou muita música de Gilberto Gil, Daniela Mercuri, Ivette Sangalo e tudo Eu cantou com ele, depois que começou a bater... Já tomou as caipirinhas ali? As caipirinhas quando... muito bom a caipirinha É... Muito bom, eu... Bom demais Eu já bebi muitas caipirinhas... Aqui? No América, acho... não me lembro, não Mas na França, a minha família portuguesa, quando tem um casamento, um batizado Ele faz caipirinha, ou no restaurante português, na França, você faz caipirinha Mas não foi bom Não foi como que ele faz no Brasil Não é igual no Brasil O jeito que ele faz no Brasil É... Eu e a minha mulher, quando bebi, meu Deus do céu Saudade do Brasil, tomar caipirinha Muito bom Eu vou ler mim, Jason, por favor Delicioso, gosto Delicioso, então eu bebi muito, né? Bebi muito E esse cantador cantava com a guitarra dele É... Era só ele a guitarra É só a guitarra Já... 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 já fiquei namorado do Brasil Já, já... Eu cantava com ele Eu vi que eu tava muito... cantava muito Às vezes ele para de jogar guitarra, me deixa cantar E voltar pra guitarra Foi um momento... Teve até seu momento de fama ali Pra mim foi um momento... nunca vou esquecer Que legal Eu tirei a carta dele Cartão dele Eu tenho duas cartões dele na minha casa Eu falo assim O dia do meu casamento Olha... Eu levo a você Olha... Eu vou levar Se chama Vicente Infelizmente não tenho o Instagram dele aqui comigo Mas é Vicente É um cantador incrível Ele falou Sim, não me esquece O dia que você se casa Eu falo assim O dia que eu me casa Acho que vai ser na França Uhum... Eu te levo Eu te tiro o avião Olha só... Ele me falou Eu tenho uma... uma... uma bunda comigo Aqui tem outros instrumentos Falou... Leva a banda inteira já Pra fazer um festão Exato E já com ele Eu já vi Já... já entendi um pouco O que é Brasil Sim Porque eles é um cantador O homem tá fazendo um show Mas... Ele é muito simpático pra mim Demais Sim Demais Ele para a guitarra Pra me deixar cantar Depois ele ficou comigo Nós falamos Eu falei Eu te pago Vai caipirinha Caipirinha foi Quinze reais Três... Três dólares Pra você Pra... Pra... Pra americano Pra trocar por dólar Fica bom daí, né? Fica muito bom Falou assim Paga uma ou dois Ele falou Não... Deixa o nome Nós falamos E eu já... Já senti O que eu gostava mais do Brasil Acho que foi a pessoa A alegria das pessoas É Sorriso das pessoas Coração dos brasileiros Eu acho que até hoje Não conheci Tanta gente Tanta gente Com tanto coração Que legal E o jeito de viver também Energia boa Energia muito bom Muita positiva Até... Pode ser um país Que tem muito... Que tem problema Que o dinheiro Não é muito É Mas a gente ainda Fica feliz Parece que é um país Onde que é Se tu não tem dinheiro Não é um problema É isso E sim Eu acho que É a gente realmente O paisagem Claro Muito lindo Muito belo Mas acho que a gente Que me marcou Desde essas primeiras horas Horas no bar Já marcou A viagem Já gostei do viagem O que mais você fez? Que você adorou Inesquecível O inesquecível Ver o Chris Redontor Porque faz mais de 20 anos Na verdade Eu tinha 12 anos Quando eu vi Já percebi o Brasil Falou Chris Redontor Que você é lá Eu fui pro Chris Redontor Foi um momento incrível Eu tirei foto Tá muito linda Eu passei lá Duas horas Só pra tirar Que legal A foto perfeita Exato Eu tenho Vai sair no meu Facebook Todo mundo Fiquem ligados aí Galera Pra mim Acho que é A fotografia Mais importante Da minha vida Olha só Porque foi um Foi um sonho Desde pequeno Que legal Sonho realizado Realizado Nesse momento Ainda portando A camisa do Rivaldo E depois Eu fui pro Pão de Açúcar Que também Me marcou muito Sim Lá eu encontrou Um daqui Eu comprei essa camisa Também Ah, foi lá Posso ver Não Isso que eu adorei Mas eu acho Que o momento Mais Mais importante Que eu gostei demais Foi o dia Que eu fui na favela Na favela Olha só Achei que você Ia falar do jogo Do jogo Do Flamengo Oh, do Flamengo Olvida O jogo de Flamengo Também O jogo de Flamengo Foi antes da favela O jogo de Flamengo